Ele fazia o seguinte, combinava o valor da corrida fora do aplicativo. No aplicativo ali dava 40 reais, ele falava, não, não dá 30 reais, eu te levo lá. Só que quando chegava no destino, ele pedia mais dinheiro. E se as mulheres não quisessem pagar, ele fazia ameaças e agia com muita violência. Michelle Rosa, que covarde, hein? E ele agia principalmente com mulheres, né? É isso mesmo, Marcelo. Não só com mulheres, tá? Mas também com idosos. Mas agora esse cara foi preso graças aí a uma equipe do Romulo. Eu tô inclusive aqui com o comandante Wagner Rodrigues, que conseguiu identificar e chegar até esse motorista covarde. Bom dia, viu, comandante? Conta pra gente como é que vocês conseguiram chegar até ele. Bom dia, mais um crime relacionado aí ao transporte clandestino, que é ocorrido em Goiânia. Nesse caso específico, um crime gravíssimo, um crime de extorsão, artigo 158, que pode dar aí de 4 a 10 anos de prisão. Essa moça veio passar o feriado em Goiânia, veio na cidade do interior do estado. Chegou na rodoviária de Goiânia. Esse homem aí estava só com aquela plaquinha, né, de aplicativo que eles usam no carro, aquele letreiro colorido que eles usam no carro, no veículo, dentro da rodoviária. Ofereceu a corrida, ela pegou, ele disse que o aplicativo estava aí com defeito, que ia fazer a corrida por fora. Cobrou em torno de 40 reais por uma viagem aí de pouco mais de 9 quilômetros, o que já estava fora do preço, já estava caro. Chegando ao local de destino, ele cobrou dela 180 reais. Segundo a vítima, ela disse que não tinha esse dinheiro de forma nenhuma, não era o que tinha sido combinado. E ele disse pra ela, perguntou a ela se ela queria pagar ou que ele recebesse do jeito dele. Ela temendo pela integridade física dela, a mulher, né, foi ali coagida, disse que pagaria e só queria descer do veículo. Ele pegou a máquina de cartão de crédito, ela inseriu o cartão e ele digitou então 220 reais. Ela digitou a senha, desceu do veículo, assim, já procurou ajuda, né. Tinha uma parte dessas placas, da placa do veículo. O pessoal da rodoviária de Goiânia nos ajudou bastante na identificação desse carro. Já é um conhecido de lá por dar trabalho com transporte clandestino. Só que trabalhar no transporte clandestino é uma questão administrativa, que a CEPLAN trabalha, nós fazemos a apreensão desses veículos, eles pagam multas pra ser retirados depois. Mas aí passou pra ação uma questão já criminal, crime de extorsão. Ele foi preso por isso, já na parte da tarde, na região do Curitiba, região noroeste de Goiânia, onde ele tem parentes que residem ali. Vai responder à justiça por esse crime. Já tem passagem pela polícia pelo tráfico de drogas. É cadastrado, sim, nas operadoras de aplicativo que operam aqui em Goiânia, as duas principais que operam em Goiânia. Infelizmente, já não está havendo um controle muito grande de quem trabalha nessas operadoras aí. E esse, ainda mais trabalhando no transporte clandestino, estava colocando em risco a vida de uma mulher. O que a gente pede, né, que a gente aprendeu desde criança, é não entrar no carro de estranho. A partir do momento que você entra no carro de uma pessoa que você nunca viu na vida, que é um estranho, simplesmente porque você combinou uma corrida de boca, você está colocando a sua vida em risco. Não se tem a placa do veículo, você não pode compartilhar essa viagem que você está fazendo, não tem o nome do suposto motorista. Então, é um risco muito grande, desnecessário, principalmente para as mulheres que andam sozinhas. Comandante, agora o senhor disse que ali, durante a extorsão que ele fez com essa moça, em especial, ele falou, você quer que eu receba do meu jeito. Que jeito seria esse? Mais vítimas apareceram também depois que esse caso veio à tona? Olha, é uma forma de intimidar, né? Tanto que ele poderia ser enquadrado, a priori, por estelionato e ameaça. E não, ele acabou sendo enquadrado por extorsão, porque a forma dele extorquir o dia dessa moça foi sobre grave ameaça. Nós sabemos que para ameaçar uma pessoa, até para cometer um crime de roubo ou coisa mais grave, não precisa estar armado. Só verbalmente isso pode acontecer e foi o caso. Ele intimidou essa moça, deixou ela ali coagida que fizesse esse pagamento, porque a partir do momento que ele disse, você quer pagar o que é que eu recebo do meu jeito, pode já haver várias interpretações. E foi isso que fez com que ela se sentisse coagida e efetuasse esse pagamento. Apareceram outras vítimas depois que esse caso veio ao ar. Nós mostramos ontem através da TV Record também, agora estamos mostrando de novo. Nós recomendamos às pessoas que foram vítimas desse rapaz, está sendo mostrado, porque é de interesse público que a imagem dele está sendo mostrada, porque tem outros crimes envolvidos nisso. Procure a central de flagrante, registre sua ocorrência, para que possa dar mais robustez a esse inquérito. O crime que ele está respondendo é um crime grave. Com certeza tem sim mais vítimas. Talvez não tenham sido prejudicados de um valor tão alto, mas não é questão de valor. O crime não tem questão de valor, valoral. Qualquer coisa que ele tenha feito nesse aspecto de ameaça, de coagir, de agressão, porque tem casos registrados de agressão e desses motoristas que trabalham clandestinamente na rodoviária de Goiânia, procura a central de flagrante para registrar, para que ele possa responder também. Como o senhor disse, é um rapaz que já é velho conhecido da polícia, porque ele tem passagem por tráfico de drogas, é isso? Sim, tem uma passagem por tráfico de drogas. Ocorreu também nesse serviço que ele faz de transporte, por aplicativo. Segundo ele, não estava sabendo da situação, mas enfim, isso não cabe a gente julgar. O que fato é que ele tem sim essa passagem. Já foi apreendido o veículo, já teve situações dele abordadas em operações de combate, para transporte clandestino. Então já tem essa situação dele que é recorrente lá, tanto que é conhecido na rodoviária, já é uma pessoa cadastrada pelo pessoal que trabalha ali, em questão de segurança e monitoramento, e infelizmente continua fazendo esse tipo de ação. Eles agem de uma forma que eles nem pagam o estacionamento. Eles entram, retiram o ticket na hora de sair, como ele saiu com essa moça, as câmeras mostram. Ele sai ali, que a gente chama na rabeira do outro carro. O carro sai, a cancela, tem um dispositivo para não bater no veículo, fechar, ele já sai ali, então é uma série de irregularidades. Pessoas aí que não têm respeito nenhum pelas leis, sejam elas administrativas ou penais, estão cometendo esses crimes. Ontem à noite nós recebemos já denúncias de outras pessoas fazendo esse tipo de transporte lá. Como eu disse, é uma questão administrativa. E assim especializada pela CEPLAN, também pela Guarda Civil Antropolitana. A Romão entrou nesse caso para tratar uma situação de crime grave contra a mulher, que é o que a gente tem que cuidar, tentado fazer na nossa cidade, cuidar das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis. Agora sim, Marcelo, a gente vê que a diferença de preço era muito grande, né? R$ 40,00 no início, ele sugeriu R$ 30,00 e a moça acabou pagando R$ 220,00. Então fica a dica, inclusive aqui da Romão, passando para a gente, quem for pegar um carro que seja de transporte, seja clandestino, seja até mesmo de aplicativo, conversa antes, não entra em carro de estranhos e prefira sempre pegar alguém que realmente você tenha certeza que está cadastrado, Marcelo. É, porque é transporte clandestino e como o comandante disse muito bem, viu? Muito boa a fala do comandante aí. Quando a gente é criança, a gente aprende que não deve entrar em carro de estranho, não deve sair com estranhos, não deve aceitar nada de estranhos. E é isso que acontece. Quando você pega um veículo ali, isso acontece também não só na rodoviária, mas em vários lugares, até em grandes shows, em grandes eventos, tem muitos motoristas que vão para lá, claro, muitos honestos, mas não dá para confiar, não dá para acreditar, não tem como saber quem é honesto e quem não é. Então, por isso, opte sempre por pegar quem está cadastrado, já chama no aplicativo, porque qualquer problema que acontecer é muito mais fácil identificar o motorista. Obrigado, Michele. Obrigado também ao comandante da Romão, toda a equipe que participou com a gente aí no Balanço Geral amanhã. Vale o alerta, viu?